Quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece Cidade Mineira é o Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos vocês Amém Veio 30 rapazes e Sansão lançou um enigma um enigma dificílimo porque ele confiava nele e aí foram esses 30 rapazes ameaçaram Dalila ameaçaram a esposa dele lá e ela fez, ficou em cima de Sansão me conta, me conta, mas você não me ama me conta, mas você não me ama e Sansão acabou contando e ela entregou o segredo para aqueles homens às vezes adolescente nós confiamos em colegas porque amigos não em colegas ou conhecidos do mundo da escola da nossa vizinhança do WhatsApp do Facebook do Instagram pessoas que nós nunca nem vimos e nós nos confidenciamos e nós nos confidenciamos para eles sendo que tem um dos nossos pais os nossos líderes o nosso pastor e vamos nos confidenciar para pessoas que querem ver a nossa desgraça que querem ver a gente caído e esse foi um erro de Sansão mas uma decisão errada ele confiou na pessoa errada mas ele nunca na Bíblia tem escrito que ele falou assim mas isso eu não falei nem para o meu pai porque eu vou falar para você mas ela convenceu ele de uma maneira que ele acabou caindo então vamos os adolescentes vamos pedir discernimento para Deus para nós identificar as nossas amizades porque amigos vocês tem aqui dentro lá fora vocês tem pessoas que querem prejudicar vocês pode passar aí meu amigo esse DJ vamos aí no data show e Sansão depois de várias decisões erradas de várias tomou decisões que ele não poderia tomar ele acaba morrendo para importar a história que já está quase acabando aqui mas agora eu vou falar para vocês de um jovem que ao contrário de Sansão que Sansão tinha tudo para ser a melhor pessoa do mundo um dos mais influentes ele era o juiz ele era responsável pelo povo de Israel e nós vamos falar agora de José que José ele tinha tudo para ser nada ele foi vendido pelos irmãos deles pelos irmãos dele como escravo ele poderia se revoltar contra Deus ele podia deixar tudo falar agora vou ficar aqui também como escravo também não quero saber de nada mas não vamos lá José sempre fez Gênesis o melhor Gênesis 41 40 e 41 ele foi vendido como escravo a Potifar e ele podia chegar lá e ser rebelde não fazer nada mas ele sempre deu o melhor dele e não foi por muito por muito tempo Potifar colocou ele para governar na casa dele tudo tudo que tinha na casa de Potifar nas plantações dele tudo que era de Potifar era responsabilidade de José José era um administrador da casa de Potifar adolescentes tudo que nós que nós vamos fazer irmãos tudo que a gente for fazer nós temos que fazer sempre o melhor porque Deus ele quer sempre o melhor de nós Deus ele está olhando ali e Deus ele é justo será que ele vai abençoar aquele que está dando o melhor fazendo o melhor de si ou aquele que está fazendo a obra de Deus relaxadamente aquele que não tem compromisso com Deus aquele que vai na igreja o dia que quer chega seita chega na igreja oito e meia quinze com as nove vai embora aquele que não está preocupado com nada não temos que seguir o exemplo de José a decisão certa que é o que? fazer sempre o melhor ele confiava em Deus José ele confiava em Deus quando na casa de Potifar ele cuidava de tudo de tudo está lá em Gênesis trinta e nove do vinte ao vinte e três a esposa de Potifar ficava se insinuando para José ela falava assim vem vem aqui no meu quarto vamos se deitar ficava em cima e ela era uma mulher muito linda ela era uma mulher muito linda José tinha tudo se ele pegasse e atendesse o pedido da da patroa dele provavelmente ele iria ficar melhor com ela mas sabe o que o que José disse aqui eu vou pegar aqui para os irmãos trinta e nove é o vinte e três mas o senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro isso aqui é antes sim José ele pegou e falou assim eu posso ter tudo que eu tenho aqui menos você que é esposa do meu patrão e eu não vou o que pecar contra Deus eu não vou pecar contra Deus olha só a decisão correta que ele fez ele poderia ter se deitado com a esposa do Potifar além de ele ter uma moral muito boa com o Potifar ele ia ter com a esposa dele que era uma mulher linda mas ele não quis pecar contra quem contra Deus ele pensou ele não tomou nenhuma decisão precipitada ele podia no calor da emoção na hora ali pegar se deitar com a esposa dele depois de perder para Deus se arrepender mas não ele pensou eu não vou pecar contra Deus adolescentes tudo o que nós for fazer nosso templo nosso corpo é o que? templo do Espírito Santo e nós temos que guardar o nosso corpo às vezes pode vir aquele menino mais lindo da escola ou aquela menina mais linda da escola mas não nós não podemos pecar nós não podemos transgredir com o templo do Espírito Santo porque o Espírito Santo ele é aquele que nos dá a direção do pecado ele é aquele que nos aconselha é aquele que nos dá discernimento do pecado de ver o que é o errado só que quando nós desagradamos ao Espírito Santo o que ele faz? ele se afasta da nossa vida e aí sem o Espírito Santo na nossa vida o que nós vamos fazer? quem que vai nos dizer sobre o que é o pecado? quem que vai nos mostrar o que é o errado? quem que vai nos aconselhar? quem que vai nos consolar? e aí sem o Espírito Santo na vida nós vamos cada vez de mal a pior nós vamos pecando 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 e acabamos morrendo assim que eu cheguei em Criciúma fiquei sabendo de um jovem que se desviou com 16 anos e perdeu a vida perdeu a vida será que o que ele estava fazendo naquele determinado momento agradava a Deus? agradava o Espírito Santo? José ele fugia da aparência do mal tudo o que era errado ele corria a esposa do potifar foi e viu que não tinha jeito foi e agarrou ele o que José fez? saiu correndo aí ela segurou na capa tirou a capa e saiu correndo fugiu da aparência do mal e é o que nós temos que fazer fugir da aparência do mal porque a consequência do mal realizado é triste mais uma vez o salário do pecado é a morte e José ele perdoou ele perdoou José já governador do Egito um homem que acima dele somente o rei tudo tudo o que era no Egito era a responsabilidade de José ele que fazia tudo e aí ele interpretou o sonho veio sete anos de fartura ele administrou tudo muito bem e aí veio os sete anos de escassez e quem que vai lá pedir alimento para José? os irmãos dele aquele que vendeu ele como escravo ô irmão que dureza que dureza irmãos aquela pessoa que nos fez tanto mal aquela pessoa que nos humilhou aquela pessoa que é praticamente acabou com a gente a gente tem que perdoar é difícil né irmãos? mas José perdoou ele tomou a decisão correta a hora que ele viu os irmãos dele ele se alegrou e ele pediu vem, vem vem mais perto de mim vem aqui perto de mim meu pai ainda está vivo ele não teve rancor nenhum ele perdoou os irmãos dele ele ajudou os irmãos dele e ainda deu terra boa além de dar comida para aquele que vendeu ele como escravo para aquele que jogou ele dentro do buraco para aquele que bateu dele rasgou as vestes dele porque na Bíblia a gente fala assim rasgou as vestes a gente não entende muito mas o rasgar as vestes é humilhação é humilhação quanto rasgaram as vestes de Jesus que ele estava indo para a cruz aquilo ali era humilhação naquela época mostrar o corpo era a coisa que tinha mais humilhante e rasgaram as vestes claro levaram para o pai dele mas deixaram José praticamente seminuo humilharam ele mas não ele com amor no coração ele só queria saber se os pais estavam vivos perdoou os irmãos dele não agora eu vou dar vida boa para vocês vocês vão ter tudo do bom e do melhor eu vou dar terra boa para vocês eu vou dar comida para vocês eu vou dar o meu perdão para vocês para concluir dia 5 para as 9 adolescentes meus irmãos que possamos irmãos a partir de hoje tomar decisões boas tomar decisões assertivas se espelhar na vida de José que com tantas dificuldades com tantos problemas que ele passou na vida foi preso e a Bíblia diz que lá na prisão ainda ele foi chefe dos presos ali o carcereiro confiava nele olha só ele sempre fazia o bom o melhor dele ele podia se revoltar falar adeus eu não pequei contra o senhor ele estou aqui preso mas ele em nenhum momento murmurou irmãos ele só agradecia a Deus e fazia o melhor dele que nós possamos irmãos sempre fazer o melhor para Deus sempre tomar decisões corretas se espelhar na vida de José não se espelhar na vida de Sansão que tinha tudo para ser a melhor pessoa mas sempre fez coisas erradas sempre pensou nele mesmo todas as guerras todas as batalhas que Sansão fez foi tudo em benefício próprio quando ele colocou fogo nas caras dos filisteus foi com raiva porque os filisteus queimou a esposa e a família da esposa foi raiva quando ele matou os filisteus porque já de jumento foi por raiva ele sempre colocava a decisão própria mas que nessa noite meus irmãos possamos pedir direção de Deus para que Deus venha nos iluminar para que Deus venha abrir a nossa mente para que Deus venha colocar o amor dele no nosso coração para que possamos tomar as decisões corretas para que possamos amar os nossos irmãos para que possamos perdoar os nossos irmãos para que possamos fazer o melhor para Deus o melhor para os nossos irmãos para que possamos servir a Deus com alegria com retidão para que possamos seguir no caminho dele irmãos para que daqui um futuro bem próximo que está muito próximo nós todos irmãos morar na glória com Deus estar junto com Deus aleluia para todos sempre para toda eternidade irmãos a eternidade é uma coisa que nós temos que parar para pensar é para sempre vale a pena irmãos nós abrir mão de nosso ego do nosso eu do nosso egocentrismo em prol da obra de Deus em prol do nosso irmão dos nossos irmãos eu quero pedir que os irmãos se coloquem em pé que os pais dos nossos adolescentes que estiverem aqui venham até eles aqui não precisa de vir aqui na frente venham até aqui junto para orar pelos seus filhos para abençoar a vida dos seus filhos para que eles possam tomar decisões assertivas para que eles possam tomar decisões assertivas quanto ao futuro deles profissional quanto ao futuro deles dentro da obra do Senhor para que eles venham ter um casamento conforme a vontade de Deus para que eles sejam homens mulheres direcionados por Deus para que tudo que eles fizerem a mão de Deus está estendida sobre eles abençoando e prosperando amém pastor eu quero pedir o Senhor para o Senhor orar por nós o Senhor como pastor nos abençoar e pedir para que Deus abençoe e direcione a cada decisão de cada irmão de cada adolescente que Deus direcione o nosso caminho meus irmãos muito obrigado Deus abençoe o pastor Oslin Deus abençoe o Senhor Jefferson muito obrigado por tudo Deus abençoe os irmãos nós vamos orar agradecer a Deus por esta linda mensagem e o que o William falou o José por ele negar o pecado ele teve uma consequência e a consequência foi a prisão as vezes a gente optar pelo certo nem sempre você vai ser bem entendido as vezes você vai ser mal entendido mal compreendido pelo certo como o José foi mas ele permaneceu na verdade eu não sei se nesta noite noite de família os adolescentes mas é um culto de família se temos alguém no nosso meio que sentiu de receber Jesus na sua vida e sabe esta é uma noite hoje é dia 24 de junho de 2018 e é uma noite que pode ficar gravada na sua vida se você dizer hoje eu quero aceitar Jesus como salvador da minha vida que é uma oportunidade quando nós vamos orar e depois nós vamos adorar o Senhor orar em favor dos adolescentes dos irmãos que vieram aqui nesta noite eu queria que os pais já desceram e nós vamos abençoar porque nós estamos aqui para abençoar a igreja que está aí levante a mão para cá nós vamos orar em favor dos adolescentes nesta noite Senhor Jesus em tua presença nós nos encontramos ouvimos a tua palavra que veio aos nossos corações e ouvimos aqui duas personagens bíblicas uma que soube aproveitar a oportunidade que Deus concedeu e uma outra pessoa que não aproveitou daquilo que o Senhor tinha confiado a ele está aqui os nossos adolescentes os nossos filhos que estão te servindo Senhor na tua presença estão buscando a tua face e nós sabemos que ao terretor dos nossos adolescentes dos nossos filhos tem uma potestade infernal muito grande tentando desviá-los do caminho do Senhor e trazer coisas novas para que eles possam negligenciar e buscar a tua presença e se satisfazer com os desejos deste mundo mas nós estamos aqui Senhor como pastor como líderes como pais que somos dos nossos filhos tentando incutir na cabeça dos nossos adolescentes que o melhor caminho é estar na tua presença e servir com alegria venha abençoar a cada pai que está apoiando este trabalho agradecendo Senhor pela liderança dos nossos adolescentes te agradecendo pela vida do William que veio ministrar a tua palavra da tua que esteve ontem à noite aconselhando e conversando com os adolescentes Senhor nós precisamos cada dia mais nos dias difíceis que estamos vivendo da tua presença da tua graça da tua misericórdia em todas as nossas atitudes nós precisamos estar sempre escolhendo o melhor e a melhor escolha para as nossas vidas é escolher por Deus é estar com Deus é optar pelo caminho da verdade pelo caminho da santificação pelo caminho Senhor que nos leva ao céu abençoa cada um de nós aqui nesta noite não só os adolescentes mas a família que está reunida aqui no tempo nesta noite dá-lhes uma semana abençoada e que o teu nome possa ser glorificado na vida de cada um dos teus filhos é a nossa oração em nome de Jesus os que concordam levantem a mão e comecem a adorar ao Senhor aleluia vamos adorar ao Senhor agora nós temos uma escolha aqui eu escolho Deus e você escolhe Deus aleluia solte o violão ali para nós meu amigo libera aí glória a Deus vamos adorar ao Senhor aleluia eu nasci pra te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de Pai fazendo o que? e estar do seu lado Senhor beijo o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo seu eu sou abençoado se vivo obediente mas todo dia o pecado vem me chama todo dia as propostas vem me chama todo dia vem as tentações me chama todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Senhor eu nasci pra te chamar de amor eu nasci pra te chamar de Pai e estar do seu lado Senhor Senhor desde o ventre da minha mãe eu socorro exclusivo eu sou abençoado eu sou abençoado se sou abençoado se sou abençoado mas olha só mas todo dia o pecado vem me chama todo dia as propostas vem me chamam todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho isso todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus aleluia aleluia oh glória escolher Deus é melhor escolha a melhor escolha é escolher Deus nós queremos agradecer o presbito com o Roberto sua esposa irmã Jô não é Jô Deus abençoe a sua filha também os outros jovens que estão aí meu amigo câmera Deus abençoe Deus abençoe você lá da central os nossos irmãos gaúchos que vieram Patrick Deus Matheus Deus abençoe bem vindo os demais irmãos que nos visitaram nesta noite nós convidamos vocês para estar conosco na terça-feira no grande culto com a participação do circo de oração das irmãs nós vamos orar pelos dizimistas orar pelos irmãos que contribuíram pelos mensageiros da última hora pelos irmãos que contribuíram com a associação Beto Salom e também com a associação ABCIM agradecendo também a nossa querida irmã Márcia que doou uma cesta básica e quando ela faz isso a gente fica muito feliz porque a gente vai doar essa cesta para alguém necessitado então se você tem sempre uma doação para trazer para a associação ABCRI traga que nós vamos procurar a pessoa que está com dificuldade pessoas que tiver dificuldade nos procure nós vamos ajudar os nossos desejos nosso evangelista Moelias estará fazendo o término do culto nesta noite graças a Deus eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor oremos então pelas pessoas que estão contribuindo para a obra do Senhor querido Deus e eterno Pai nós estamos na tua presença Senhor te agradecemos a ti por esse culto maravilhoso onde o teu servo o Senhor ministrou a tua palavra Senhor abençoa cada um dos teus filhos Senhor aqueles que contribuíram para a tua obra aqueles que contribuíram Senhor com dízimo com oferta Senhor com associação Senhor não deixa faltar nada nos teus lares multiplica Senhor nós te pedimos as tuas bênçãos sobre teus filhos dai saúde dai força dai graça para que eles possam vencer Senhor Deus fica conosco ainda na continuação desta noite e nos guarda debaixo das tuas santas mãos nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus o teu filho amado amém Senhor amém levantemos nossas mãos então e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós se Deus é por nós quem será contra nós posso todas as coisas naquele que me fortalece cidade mineira é o Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos vocês amém